Olá Taylor, amigos do RTV Su Notícias, na noite de ontem o Criciúma entrou em campo contra o Grêmio. Quase 20 mil pessoas estiveram aos ao redor do estádio Heriberto Wilson para acompanhar esta partida dos tricolores. O catarinense contra o tricolor gaúcho, mas uma grande operação policial também foi montada para que toda a segurança fosse levada aos torcedores que foram acompanhar a partida no estádio Heriberto Wilson. Então, por isso, estou aqui neste momento com o Tenente-Coronel do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui de Criciúma, o Sandi Sartor, que vai nos falar sobre a avaliação, Sartor, sobre toda a operação que a polícia fez desse jogo do Criciúma contra o Grêmio ontem. Foi positivo, não foi? Teve alguma incidência? Teve alguma ocorrência? Fala pra gente como é que se deu tudo. Nosso planejamento já iniciou há mais de 30 dias, o planejamento da Polícia Militar em parceria, em sintonia com o clube. Então, na data de um dia anterior ao jogo, a partida já iniciou a nossa operacionalização do nosso planejamento, tendo em vista a chegada dos jogadores do Grêmio. Então, iniciou com a escolta dos jogadores até o hotel. Durante a noite e madrugada, o acompanhamento tanto no hotel quanto nos ao redor do Heriberto Wilson, para garantir que não houvesse qualquer baderna, qualquer desordem, pichações, agressões, enfim, qualquer problema tanto no Heriberto Wilson quanto no hotel. Passado isso, já no início da manhã, iniciou também a operação por parte do isolamento de ruas, a reserva de estacionamentos, principalmente no espaço da torcida visitante, contato com moradores para retirada de veículos, retirada de obstáculos que se encontravam na via. Posteriormente, o fechamento de ruas, a chegada da Cavalaria de Florianópolis, com 12 conjuntos que se uniram aos nossos seis aqui, a chegada do Batalhão de Choque também, a nossa companhia tática, os nossos quatro pelotões de patrulhamento tático, as nossas três guarnições de canil, todo o nosso policiamento ordinário, divisão de torcidas, acesso aos portões, setorização, o contato com as torcidas organizadas também que vieram do Rio Grande do Sul ou de outras localidades que já chegaram na noite anterior também, então fizemos contato com eles, que hora seria a partida deles, qual o trajeto que seria feito a escolta, tanto para o Heriberto Wilson quanto no retorno para o Rio Grande do Sul ou para Florianópolis, também tivemos torcedores do Grêmio vindo de Florianópolis, então após a partida, a localização, a realocação do nosso efetivo para dar maior segurança para a evacuação dos torcedores do Criciúma, os torcedores do Grêmio permaneceram por mais 30, 40 minutos até que a grande massa já tivesse saído para que os torcedores do Grêmio saíssem com segurança, então conseguimos realizar uma ostensividade bastante grande, muito bem planejado e muito bem executado para evitar que qualquer incidente fosse realizado, o acompanhamento da divisão de torcidas também, que é um momento crítico, mas estávamos com policiais militares em ambos os lados das torcidas para garantir e também de dentro do campo que conseguia ter acesso às pessoas que estavam torcendo os policiais de frente para a torcida, que isso já inibe esse sentimento de vigílio, de estarem sendo vigiados, então qualquer ato que acontecesse ali seria prontamente plotado pela polícia militar. A segurança do trio de arbitragem dos jogadores também aconteceu de maneira bastante tranquila pelo batalhão de choque de Florianópolis, que veio nos apoiar também, e todo o retorno dos jogadores, o retorno dos torcedores se deu na maior tranquilidade. Saúdo positivo? Saúdo extremamente positivo, muito elogiável a atuação da polícia militar, elogiável a postura do Criciúma Esporte Clube, que prontamente sempre atendeu as demandas de segurança pública, acreditávamos que seria o jogo mais sensível da Série B do Brasileiro para o Criciúma, na questão de segurança, por conta da animosidade que existia entre as torcidas, então foi de maneira muito tranquila, um saúdo muito positivo.